Hoje eu quero falar com você, que é músico, artista, que está precisando aprender a produzir as suas músicas em casa ou melhorar as produções que você faz para dar um próximo passo na sua trajetória, para tirar as músicas da gaveta, para compartilhar o seu talento com o mundo e ficar mais conhecido. Eu quero te apresentar uma solução perfeita que em poucas semanas vai te tornar o artista que você sempre sonhou, alguém capacitado para produzir e lançar músicas de qualidade no mercado. Está pronto para soltar as melhores músicas que você já produziu na vida e realmente impactar as pessoas? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Guilherme Sisi, é provável que você me conheça da internet e saiba que eu sou produtor musical e que eu ensino a arte da produção. É provável até que você tenha ouvido falar do meu curso principal, Gravando Sua Música, que é um curso que ensina a produzir músicas completas, com qualidade, sem sair de casa. O que você ainda não sabia é que esse curso, que já foi aprovado por mais de 10 mil alunos, sofreu uma grande revolução e ganhou uma nova versão, se chamando agora Gravando Sua Música Revolution. Ele se tornou um curso ainda mais eficiente, com mais conhecimentos, que vai te permitir dominar um home studio para produzir músicas profissionais sem sair de casa. Mas além disso, ele irá também construir em você novas habilidades para que você se torne um artista ainda mais completo e com chances reais de ficar conhecido. Essa nova versão foi pensada para atender músicos que estão comprometidos em se tornar artistas independentes de verdade. Ou seja, artistas que querem melhorar suas composições, seus arranjos, saber produzir áudio profissionalmente, vídeo, divulgar suas músicas na internet e até mesmo ganhar dinheiro com seu home studio. E não importa se você não tem experiência, se tem pouco tempo no seu dia a dia, se está com pouca grana, se acha que é velho demais ou novo demais, nada disso é impedimento. Se você quer se tornar um artista completo, você vai conseguir e esse é o curso perfeito para você. Mas esse curso é para qualquer um? Não. Para aqueles músicos que não têm muita ambição, que querem só gravar qualquer coisinha em casa, postar um conteúdo na internet, fazer coisas muito simples, você encontra outras soluções por aí. Aqui a gente está falando de coisa séria para quem quer realmente ter grandes realizações. Se você não sabe, eu também sou artista e todas essas habilidades que eu desenvolvi foram para atender as minhas necessidades artísticas. Em outras palavras, foi para eu me tornar um artista independente de verdade, já que eu nunca tive investidor, empresário, gravadora, essas coisas. Hoje eu posso dizer que eu conquistei a tão sonhada liberdade musical, vivo de música, componho, arranjo, produzo áudio, vídeo, lanço meu material e ganho dinheiro com isso sem depender de ninguém. Se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui um pouco do meu trabalho e abaixo você pode conferir mais. Vem, escuridão Eis-me aqui Outra vez Sei lá O que me dá Já me cansei De tentar reviver De tentar ressuscitar E é só Você o que me resta Eu sigo o só Eu sou a prova viva de que é possível O que eu ensino realmente funciona E eu não me baseio apenas na minha experiência Tem também o relato dos meus alunos Como o João Gomuri, por exemplo Que é um artista que também conquistou a sua liberdade musical Se você quiser, pode conferir também o depoimento completo dele abaixo Pra você entender o poder do conhecimento que eu quero te passar através do gravando sua música Eu preciso te contar alguns episódios tristes da minha vida Mas que me trouxeram grandes aprendizados Episódio número 1 Idos de 2008 eu tocava no Rajá Uma banda que teve música na Malhação Através dela eu fiz alguns shows importantes Tive a oportunidade de gravar num grande estúdio Mas infelizmente as coisas não deram certo Eu saí e me vi sozinho Tudo que eu queria fazer eu dependia de alguém Então foi uma fase muito depressiva Mas foi um aprendizado importante Porque eu entendi que eu precisava ter coragem De me tornar independente de verdade Senão eu estaria fora do jogo Episódio 2 Pra dar sequência na minha trajetória musical Eu precisava gravar mais músicas Só que eu não tinha grana pra bancar estúdio Aí eu decidi que a primeira coisa seria aprender A produzir as minhas próprias músicas em casa E eu meti a cara nos estudos Pra segurar as ondas e conseguir comprar algum equipamento Eu arrumei um emprego simples De salário mínimo E todo o tempo vago que eu tinha Eu ia pro YouTube estudar E esse foi o meu grande erro Porque como eu tava economizando pra comprar equipamento Eu não queria gastar nada Eu fiquei um ano e meio ali no YouTube Garimpando conteúdo pra lá e pra cá E sempre com um resultado muito ruim E essa foi uma fase difícil Porque eu também fiquei muito desanimado Mas foi também uma experiência importante Porque eu entendi que não bastava ter informação Eu precisava de informação de qualidade E aí eu comecei a investir no material de bons professores Episódio 3 Bom, aí os meses se passaram Eu fiz vários cursos online, presenciais Tudo que dava eu fazia Consegui largar o emprego Montei meu home studio E finalmente a coisa andou E eu consegui aprender a produzir E aí eu tava lá produzindo os meus primeiros artistas Quando apareceu um amigo meu Professor de guitarra Que falou comigo Porra bicho, esse conhecimento que você tem é muito legal Eu vejo que você consegue tirar um som massa Gravando em casa Bicho, eu preciso muito disso Vamos fazer uma permuta aí Eu te dou umas aulas de guitarra Você me dá umas aulas de home studio E aí eu comecei a fazer uma experiência com isso Desse amigo na sequência vieram mais um ou dois alunos E a forma que eu usava pra ensinar Era basicamente perguntar O que essa galera queria aprender E eu mostrava E esse foi um dos maiores erros que eu cometi Na minha carreira como professor Porque eu percebia que os caras Tavam estudando, fazendo aula Mas não evoluíam E que eles iam acabar queimando o meu filme Mas foi um erro importante Porque eu aprendi Que também não era só ter informação de qualidade Você precisava dessa informação organizada Era preciso ter um método pra ensinar Pra poder entrar sério na didática Eu teria que ficar com o estúdio parado um tempo E foi realmente uma fase muito desafiadora Que eu fiquei com medo de arriscar Fiquei com medo de dar errado Mas que bom que deu certo E hoje eu tô aqui podendo contar essa história pra vocês E eu contei esses episódios porque é daí que vem a base Do gravando sua música Revolution Quando me perguntam De onde vem o meu método de ensino Eu digo isso Vem da minha necessidade de artista Da minha necessidade de ter aprendido Com urgência uma habilidade Das horas que eu gastei Em cursos Em treinamentos E também Da necessidade Da missão que eu tive De passar esse conhecimento adiante E eu me orgulho muito disso Porque no final das contas Depois de toda essa trajetória Eu construí um método Que traz uma transformação muito grande Eu consigo Praticamente Instalar esse conhecimento No seu cérebro Como se fosse um HD Você percebe isso? Eu não tô te convidando Pra fazer a mesma trajetória De 15 anos Que eu tive Isso não seria útil pra você Muito pelo contrário Meu trabalho É te oferecer Um grande atalho Pra que você consiga Chegar onde eu cheguei Num tempo absurdamente menor Consegue perceber O tamanho dessa oportunidade? E não tem milagre nenhum Eu consigo fazer isso Porque eu sei O que dá certo O que dá errado Eu sei o jeito certo De fazer as coisas Que dá resultado E o jeito errado Que só vai fazer você perder tempo E sabe qual é o maior erro Do iniciante Que ninguém vai te falar? É que quanto mais profissional Você tentar ser No início Menos você vai aprender Parece contraditório Mas não é Presta atenção O cara inexperiente Ele tende a se basear Numa pessoa Com experiência Quando ele tá começando Isso é óbvio Então na produção musical Se ele vê um produtor Usando uma down Ele quer usar Se ele vê o cara Usando um pacote de plugins Ele quer usar Um equipamento x Ele quer usar Por aí vai O iniciante tenta imitar E aí que tá a armadilha Isso é tipo o cara Ser faixa branca Numa luta E querer lutar Num campeonato De faixa preta Ele ainda não construiu A habilidade Pra estar naquele nível É a mesma coisa Do cara querer Dirigir um caminhão Se ele não aprendeu Nem a dirigir um fusca ainda Então o iniciante Ele tende a cometer Esse erro Ele pega Um ponto avulso Do processo Da produção musical Geralmente Uma parte mais Do final E fica ali Tentando Insistindo Dar conta daquilo Quando ele percebe Que realmente não vai rolar Ele dá só um passinho Pra trás Insiste 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 Perde um tempão Quando percebe Que não dá Dá mais um passinho Pra trás Então é quase que Como se ele estivesse Fazendo o caminho De trás pra frente E dessa forma Ele acaba perdendo Muito mais tempo Pra chegar naquele conhecimento Que deveria ser o primeiro Quando ele começou E eu não condeno ninguém Eu também cometi esse erro E por isso que eu perdi Tanto tempo no início Mas pra quebrar Esse jeito errado De aprender Foi que eu criei Um princípio Chamado de Sistema sequencial De produção musical Que serve justamente Pra organizar o processo Em sequência Porque é óbvio Quando a gente tá falando De um processo Como a produção musical Que é uma sequência A gente precisa organizar De forma sequencial É muito mais fácil Você dar o passo 1 Se preparar pro passo 2 Dar o passo 2 Se preparar pro passo 3 Dar o passo 3 E assim por diante Do que você ficar tentando Catar pontos Avulsos do processo É assim que você chega Em níveis profissionais Rapidamente Porque você para De perder tempo Para de garimpar E foca o seu esforço Apenas em um passo Por vez Em outras palavras O segredo da coisa É seguir um passo a passo Curtiu? É exatamente isso Que você vai ter No gravando sua música Revolution E agora vem a melhor parte Em que você vai entender Por que nós estamos Chamando essa versão De Revolution As duas primeiras versões Desse curso Se basearam apenas Na parte técnica Do áudio Aquela coisa da gravação Edição Mixagem Masterização Pra você dominar Tecnicamente Um home studio Isso continua sendo O tronco principal Do curso Mas agora não é só Depois de todos esses anos No mercado Mais de 10 mil alunos Eu percebi Uma coisa óbvia Que pra formar Um artista Realmente independente Não basta só O conhecimento técnico Do áudio Você precisa De mais habilidades Eu percebi Que tinha muito músico Que queria aprender Essa coisa de produzir Em casa Mas que gravava Uma composição Muito ruim Arranjos muito ruins Quando terminava A produção Não sabia o que fazer Com aquele arquivo Não sabia produzir vídeo Não sabia como Divulgar na internet Não sabia como ganhar Dinheiro com home studio Isso pra quem quer viver De home studio É importante E por aí vai Então eu me dediquei Meses a fio Pra construir O conhecimento O conteúdo Complementar Que faltava no curso Resumindo Agora o gravando Sua música Revolution Não tem um único Passo a passo Baseado em áudio Apenas A gente continua Com esse passo a passo De áudio Mas nós criamos Vários outros Um passo a passo Do zero De teoria musical Um passo a passo Do zero Pra te ensinar A compor E a escrever letra Um passo a passo Do zero A avançado Pra te ensinar A arranjar Um passo a passo Do zero Pra te ensinar A produzir vídeos musicais Um passo a passo Do zero Pra te ensinar A divulgar E lançar Suas músicas No Spotify E até mesmo Um passo a passo Com estratégias De marketing E de venda Pra você ganhar Dinheiro Com o seu home studio Sem contar Que nós também Expandimos o conteúdo De áudio Então agora você tem Conteúdos complementares De mixagem De masterização Novas formas De produzir Outros exemplos Como gravação Voz e violão Voz e instrumentos Sobre playback Produção com samples E por aí vai E colocando Cada passo a passo Desse Em sequência A gente forma Um grande passo a passo Que vai te ensinar Do zero Ao lançamento Como colocar Um produto No mercado De forma profissional Puts Vamos combinar Que como eu falei No início Essa é uma solução Perfeita Pra você tirar As suas músicas Da cabeça E se tornar Um artista Independente De verdade Concorda? Imagina aí O seu perfil Do Spotify Os seus clipes No YouTube E você ganhando Milhares Quem sabe Milhões De fãs Na internet Então agora A escolha é sua Você pode continuar Comigo aqui E com os meus Mais de 10 mil Alunos Aprendendo A ser Um artista Independente De verdade Que tem chances De fazer sucesso Ou continuar Sozinho Frustrado Batendo cabeça E reclamando Que ninguém Te dá uma chance No mercado Eu sei que se você Tomou a decisão Certa Agora você quer fechar Mas está com dúvidas Sobre preço Forma de pagamento Qual o conteúdo Exato Das aulas Por isso Eu quero te convidar Pra acompanhar As informações Que eu coloquei Abaixo nessa página Até pra esse vídeo Não ficar grande demais Eu coloquei As informações Principais Mas se você Ainda ficar com dúvida Tem um botãozinho Do whatsapp Pra você clicar E me chamar Ou alguém da minha equipe E a gente pode conversar Com você pessoalmente Então é isso A gente está chegando ao final Eu espero de verdade Que você Faça a escolha certa Que você entenda Que um pequeno sacrifício Pode ser a chave Pra uma vida musical De sucesso Eu sou o Guilherme Cis E vou estar lá Do outro lado Da plataforma Te esperando Conclua aí A sua inscrição Antes que seja Tarde demais Beleza? Vai aí Valeu